E Diego Alves está trocando o Flamengo por um clube novo e no vídeo de hoje do Futebol News você vai saber quem é esse novo clube que vai ter o Diego Alves em seu time. Falo também sobre Caleri que deve ser comprado pelo São Paulo. Estraga informações também sobre Vitor Pereira que pode ser demitido do Corinthians. Falo também sobre Hulk que pode comprar um time do Brasil. Bom, você vai saber toda essa história aqui do Futebol News, além de um grande giro de notícias. Fala galera, e aí tudo bem com vocês? Estamos em mais um vídeo do Futebol News e para você que chegou agora no meu canal, para você que ainda não me conhece muito prazer, meu nome é Carlos Daniel, seja bem-vindo para mais um vídeo do Futebol News e antes de iniciarmos com todas as nossas notícias que temos para hoje eu só peço que você deixe o like nesse vídeo porque isso é muito importante e também se inscreva no canal, se inscreva nesse canal, aperta nesse botão de inscrever-se aqui embaixo porque você se inscrevendo, você vai ter acesso a muitas notícias muito importantes sobre futebol, além de bastidores, notícias de finanças, notícias de dinheiro envolvendo o mundo da bola notícias de transferências, como você vai ver no vídeo de hoje, além de muitos outros assuntos então eu recomendo que você se inscreva para você não perder nenhuma novidade Combinado? Eu quero começar esse vídeo hoje, galera, com o giro de notícias aquele giro de notícias que a gente sempre faz no início dos vídeos Primeiramente eu quero falar sobre a FIFA A FIFA pretende fazer uma mudança para a Copa do Mundo desse ano, desse ano de 2022 A FIFA pretende mudar o tempo de jogos Atualmente todo mundo sabe que os tempos de jogos são 90 minutos 45 minutos no primeiro tempo, 45 minutos no segundo A FIFA agora quer botar, em vez de 90 minutos, para 100 minutos ou seja, 10 minutos a mais Eu particularmente não gostei muito dessa mudança Bom, eu não gosto que isso aconteça Eu não apoio essa ideia, deixa 90 minutos mesmo Não gosto que adicione 10 minutos nas partidas de futebol Mas aí também é com você O que você acha da FIFA adicionar 10 minutos nas partidas? Bom, deixe seu comentário aqui embaixo e deixe a sua opinião Outra coisa também, galera, é o Brusque O Brusque, depois de longas negociações, longas novelas Enfim, acertou a concentração do lateral Pará Que teve passagens recentes por Flamengo e Santos Outra coisa também é o Botafogo Que acertou a renovação do lateral Carlinhos Até o fim do ano Mas especificamente é o novembro de 2022 Que o Carlinhos renovou com o Alvinegro O Corinthians acertou o empréstimo de Rodrigo Varanda A Chapecoense Ele que estava sendo especulado para jogar na Europa Acabou não jogando, ficou no timão E vai ter uma experiência jogando em Santa Catarina Outra coisa também é que Tadeu Renovou seu contrato com o Goiás até 2026 Grande goleiro que vai ficar no Clube Esmeraldino Até 2026 E para fechar vamos falar do Vasco, galera O Vasco anunciou, né Porque o Vasco já tinha acertado Só faltava um anúncio oficial O Vasco anunciou as contratações de Carlos Palacios, Eric e Gabriel Dias É o pacotão de reforços que o Vasco fez Nesta quarta-feira Bom, vou adenciar agora as notícias desse vídeo também Galera, falando de São Paulo O Caler, que é autor de oito gols Dos 15 jogos que disputou com a camisa tricolor Nunca escondeu o seu interesse de continuar permanecendo no Morumbi Seu contato de empréstimo com o São Paulo se encerra em dezembro desse ano E Jorge Nicola apurou com uma pessoa dos bastidores do São Paulo As condições do negócio para a Caleri permanecer no São Paulo O São Paulo pagou 300 mil dólares para ter Caleri em 2022 Ficou concordado com o Deportivo Maldonado Clube que detém os ditos econômicos De Caleri, que Júlio Cazares teria de ser obrigado a comprar o Caleri Caso ele disputasse 30% das partidas nessa temporada Na verdade, é 30% dos minutos nesse ano O valor da compra está estipulado na casa dos 3 milhões de dólares Algo hoje em dia, equivalendo ao real Algo em termos dos 14 milhões de reais Caleri já disputou 955, 2.530 minutos pelo São Paulo nessa temporada Ou seja, ele esteve em 62% do tempo tricolor Mais do que o dobro em relação à meta estabelecida no contrato Ainda que não alcance o 30% dos minutos Caleri pode permanecer no São Paulo em 2023 Mas nesse caso, não haveria a obrigação de compra do atacante E aí, eram os dirigentes do São Paulo que teriam de escolher Se eu ficar com o Uruguaio ou não Agora, galera, que falamos de São Paulo Vamos falar de outro clube paulista Bora falar do Corinthians Todo mundo sabe que o Vitor Pereira ainda não engrenou Como técnico do Corinthians E isso poderia ser um motivo para ele querer deixar o Parque São Jorge Pelo menos é o que afirma o portal central da bola A fonte revela que Vitor Pereira Pensa em deixar o Corinthians Porque ele está muito revoltado com a não evolução do time Além disso, o técnico também tem umas pendências pessoais na Europa O que poderiam fazer com que ele reavaliasse suas condições no Brasil Até agora, a única grande parte da equipe do Timão Sob o comando de Vitor Pereira Foi quando o Corinthians jogou pelo Paulistão E ganhou de 5x0 da Ponte Preta na Neoquímica Arena Desde aquele jogo, o Corinthians não conseguiu entrenar direito Perdendo na estreia da Libertadores para o Always Red Por 2x0 fora de casa Agora, galera, bora falar não de um clube Mas sim de um jogador Especificamente do atacante Hulk O Hulk pode ser mais um jogador Que pode comprar ações de um clube do futebol nacional Assim como fez Ronaldo Fenômeno Comprando 90% das ações do Cruzeiro Bom, de acordo com informações do blog Maurinho Júnior O atacante recebeu uma proposta para administrar o seu clube de coração Que é o 13 da Paraíba O blog afirmou ainda Que o Hulk não descarta uma possibilidade De comprar as ações do clube de Recife Na semana passada, o Hulk esteve em Recife participando de um evento E não descartou a possibilidade de comprar o 13 A diretoria do 13 atualmente está pensando Sobre tornar o clube em uma sociedade anônima de futebol Ou uma SAF Cláudio Lucena Diretor do marketing e dos negócios do Clube Paraibano Informou que a diretoria vem analisando com bastante carinho essa situação O executivo destacou ainda que a mudança do clube para SAF Deve acontecer depois do fim do campeonato paraibano Mas ainda tem alguns interessados que fizeram propostas de forma informal Vale lembrar que a equipe que pode ser adquirida pelo Hulk Não está no calendário nacional No caso, o 13 não está no calendário do futebol nacional dessa temporada Isso porque o 13 não disputa um torneio Não disputa o campeonato brasileiro Nem o 1º, 2º, 3º, 4º divisão O 13 está sem divisão O que o 13 precisa fazer? O 13 precisa ser ou campeão da Paraíba Ou ficar entre os dois melhores clubes Para conseguir uma vaga na Série D de 2023 Bora encerrar esse vídeo agora, galera Falando de Flamengo Flamengo, que há alguns meses atrás tinha renovado o contrato de Diego Alves Agora tenta uma rescisão amigável com o jogador E dessa forma surgem clubes interessados em adquirir o Diego Um desses clubes, de acordo com o Portal Torcedores É o Querétaro do México De acordo com a fonte, o clube mexicano sondou o goleiro E quer a contratação do jogador por empréstimo até o fim desse ano O Flamengo, por sua vez, tenta rescindir o contrato do jogador Tendo ainda que pagar 7 milhões de reais até o fim do ano para Diego Alves E aí, você gostaria de Diego Alves no seu time atualmente? Bom, deixe seu comentário aqui embaixo e deixe sua opinião Bom pessoal, é por aqui que eu fico Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Não esqueçam de deixar um like nesse vídeo E também se inscreva no canal Apertando esse botão vermelho de inscrever-se Também se você quiser Você pode compartilhar esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder Combinado? A gente vai ficar por aqui Uma ótima quinta-feira para todos vocês E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo